Na contagem decrescente para as autárquicas, olhamos hoje para Cascais. Trata-se de um concelho com 206 mil habitantes, presidido por Carlos Carreiras, que substituiu António Capucho há um ano e meio. O Autarca vai agora a votos pela primeira vez com o objetivo de manter a Câmara nas mãos da coligação PSD-CDS. No total, há sete candidaturas à Câmara num concelho cheio de contrastes. Durante a Segunda Guerra Mundial, este foi o cenário de conspirações, espionagem e aristocracia. As casas apalaçadas e o ambiente romântico que a Béia oferece tornaram esta vila num retiro de elites, um destino de luxo. Ao mesmo tempo, estamos num local de trabalho e estamos num local de férias, entre aspas. Temos, de facto, uma vila fantástica, um sítio fantástico. Então, acho que nós temos tudo. São milhares de turistas que aqui chegam todos os dias, quando o sol se torna residente. E Cascais não é difícil de traduzir em números. 12 quilómetros da enciclavia, 140 parques e jardins. Mas, afinal, o que seria do concelho de Cascais, sem turistas? Basta vir no inverno, aquela altura a seguir ao Natal, em que realmente há muito poucos turistas. E aqui, a partir das 4, 5 da tarde, é uma cidade fantasma. A vila, por motivos turísticos, tem recusado ser cidade. Virada para o mar, a atividade da pesca já teve um peso mais forte. E quem aqui vive também tem fortes críticas. Eu moro aqui, portanto, nesta casa alta. Abro as janelas da sala, é uma vergonha. O cheiro que ia trabalhar, por causa desta porcaria. É, mas é que se tiverem a apetada, este rio, não terem mais ingênuo a tratarem as coisas. Não há pescadores como os antigos. Não, não. Isto não é pescador, é? Não, está muito mal. Aquilo é uma vergonha. O que não falta é oferta cultural. O Museu da Música Portuguesa, o Conservatório de Música de Cascais, o Museu Casa das Histórias, Paula Rego, o edifício do Casino de Estoril. Mas Cascais não é apenas o litoral. Divido-se em quatro freguesias. Alcabidez, Cascais e Estoril são domingos de rana, parede e carcavelos. E é nesta última que encontramos a feira. Às quintas de manhã, a visita é sagrada para muitos. As periferias muitas vezes são esquecidas. São só lembradas na altura das... Nestas alturas que são as eleições, não é? Este é o bairro da Torre. Vivem aqui há mais de 40 anos e subitamente ficaram sem autocarro. Há pessoas já de muita idade e isso é uma coisa que faz mesmo imensa falta. É, para ir-se para os médicos, para as compras, para tudo faz muita falta. Sempre tivemos autocarro, agora por causa de uns problemas que houve aí com nós, não tem nada com isso. E então tirá-nos autocarro, então faz muita falta para as pessoas de idade. Afinal, do que precisa este Cascais? Em termos de integração, não há essa integração, não é abrangente. As pessoas acabam de ficar fechadas no bairro? É, acabam de ficar fechadas no bairro. Os idosos também aqui, eu vejo muita gente... Quando vão ali comprar coisas, às vezes nem compram tudo o que querem. Não têm ajuda. Os próprios filhos não têm trabalho no prédio. Eu vejo a gente assim. E o que precisa, este Cascais. Acho que tem tudo o que nós precisamos neste momento. Dinamizar mais aqui o centro, com mais comércio. E mais investimento na pesca também. A campanha circula aos poucos pelas ruas. Faço-nos rotundas no tempo de espera, apostam na saída mais procurada. Há quem peça viragens à esquerda, outros pedem que Cascais sigam o mesmo caminho. Ao todo, sete candidaturas. António Capucho alegou motivos de saúde e suspendeu o mandato em 2011. O ano passado acabou por a renunciar e coube ao vice-presidente Carlos Carreiras assumir a presidência. É ele agora quem se candidata com o apoio do PSD e do CDS-PP. Aqui em Cascais ainda há lugar à esperança, ainda há lugar a futuro, ainda há lugar a acreditar que de facto a crise, se tiver que sair de algum ponto geográfico, é por Cascais que ela vai sair. De presidente a presidente. O homem que esteve à frente da Associação Nacional de Farmácias diz ter remédio para Cascais. O que é que o candidato João Cordeiro pode oferecer a Cascais? Transparência, rigor e profissionalismo. Serão as minhas palavras-chave. O candidato CDU escolheu a Feira de Carcavelos para se apresentar. Clemente Alves escolheu também palavras diferentes. Trabalho, honestidade e muita confiança. O Bloco de Esquerda aposta em Cecília Honório e o PTP em Nuno Duarte, vulgarmente conhecido por GEL. O PCTP-MRPP tem Orlando Alves como rosto para a autarquia. Isabel Magalhães é a cara do movimento cívico, ser Cascais. Vai sendo aqui nas rodas que o trânsito dá que se vão conhecendo os rostos e as máximas dos candidatos à autarquia de Cascais. As voltas da campanha começam agora a tomar rumo.